A Polícia Civil do Paraná está nas ruas na manhã desta terça-feira para cumprir 143 mandados judiciais contra o crime organizado envolvendo homicídios, tentativa de homicídios, tráfico de drogas e roubo de cargas. São três operações que contam com a presença de mais de 300 policiais deflagradas simultaneamente em 22 cidades do Paraná, além dos estados de Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, São Paulo e Rio de Janeiro. As ações contam com a colaboração da Polícia Militar aqui do Paraná, da Polícia Penal aqui do Estado, da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal. Em uma das operações, a Polícia Civil e a Polícia Rodoviária Federal têm o objetivo de desmantelar duas organizações criminosas envolvidas em tráfico de drogas e roubo de cargas. A ação se estende por 12 cidades do Paraná e inclui também o estado de São Paulo, contando com a participação de 150 policiais. São 19 mandados de prisão preventiva e 38 de busca e apreensão. Também foram decretadas medidas patrimoniais de bloqueio de contas bancárias de 23 pessoas físicas e 7 empresas. Na segunda operação, a Polícia Civil do Paraná, em conjunto com a Polícia Militar, a Polícia Federal e a Polícia Penal, cumpre 49 mandados judiciais contra organizações criminosas envolvidas em homicídios e tentativas de homicídio no oeste do Estado. São 28 mandados de prisão preventiva e 21 mandados de busca e apreensão. Os indivíduos são investigados por homicídio, tentativa de homicídio, tráfico de drogas e associação para o tráfico. A investigação identificou que homicídios e tentativas de homicídios ocorridas em Palotina e região se tratava de uma disputa entre facções criminosas. Na terceira operação, a Polícia Civil e a PM aqui do Paraná estão nas ruas em quedas do Iguaçu, espigão alto do Iguaçu, no oeste do Estado, para cumprir sete mandados de busca e apreensão. Os alvos são suspeitos de crimes como tráfico de drogas, associação para o tráfico de drogas, posse de arma de fogo e comércio ilegal de arma de fogo. Cerca de 30 policiais participam desta ação.